Bom dia, senhores e senhoras, aqui mais uma vez no Auto Giro nessa parte da manhã no sábado com novas ofertas para vocês, só na Renalto 85. E para começar, ótimas ofertas. Começando, Renault Megane 1.6, Dinamic 2077, carro em ótimo estado de conservação, carro muito novo, completíssimo, banco de couro, direção hidráulica, ar-condicionado, piloto automático e limitador de velocidade. Só quem vir aqui nessa manhã vai conferir esse carro por R$ 21.990. Só isso mesmo, R$ 21.990 e para fechar, vamos com mais três ótimas ofertas para fechar esse Auto Giro de hoje. Beleza, pessoal? Sandero 1.6, 2011, modelo 12, 1.6, Expression, completinho, completinho, quatro pneus novos, carro único dono, garantia de fábrica até final do ano ainda, pessoal. É isso mesmo, garantia de fábrica até final do ano, o carro está em ótimo estado de conservação. Só que na Renalto você confere esse carro por R$ 26.990, é isso mesmo. Outra oferta especial aqui hoje agora, só aqui no Auto Giro, na Renalto 85, conferimos agora esse Peugeot 207, XRS, completo, completo, 1.4. Só que na Renalto 85, agora na parte da manhã, quem vir vai conferir esse Peugeot por R$ 21.990, é isso mesmo, Peugeot 2010, por R$ 21.990, só aqui na Renalto 85, aqui de frente o Campo do Goiás. Sentra 2009, modelo 10, SL, automático, piloto automático, banco de couro, direção hidráulica com assistência variável, airbag, ABS, a versão mais completa e teto solar também, carro único dono, de procedência, carro em ótimo estado de conservação, quatro pneus novos, ótima oferta, só aqui na Renalto 85, fica aqui pertinho de você, de frente o Campo do Goiás. Venha cá, e não esqueça, o telefone é 35414242, 35414242, ligue já, ligue já.